O que é isso? Tomando C Chame assegurado O inimigo tem ar Olha só cara, o cara tá lá Não sei com que porra que ele tá atirando já Mal cheguei, já levei um tiro na cabeça Camper filha da puta Os cara pegaram a C Vai tomar no cu, caralho O resto é que o campeiro vai ser negado caralho Perímetro estabelecido Dependendo o peixe AGM Tem pouca a gente Acho que a gente tá com água branca Tô aqui defendendo a B aqui Ah, o cara me achou Tão na B, tão na B Fica de cara Isso aqui ó Ah, atira com essa porra aí Ah, a ponta também é o ato aí Tá sem técnico Dois tiram o mato né Pessoal Olha lá, ó Que aí, 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 ó E aqui, ó Que aí, ó Que aí, ó Que aí, ó E aí, ó Que aí, ó Ah, para Cara, meu Deus Ah, mira no cara, bicho Tirei nele Não pegou os tiros para a mais é um cacete mesmo para o tala merda o último eu estava junto com ele ali e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí